Você vai conhecer agora a editora ao livro técnico. Tudo começou quando o alemão Paul Emil Blum, prevendo a iminência de uma guerra com a ascensão do nazismo em seu país, resolveu emigrar para o Brasil com a família. O resultado desse trabalho são milhares e milhares de livros didáticos, científicos, técnicos, de arte e de literatura infantil e juvenil. O Casarão da Cultura, um prédio do século XIX no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, abriga uma livraria onde os títulos próprios dividem espaço com livros importados de mais de 60 editoras inglesas, americanas, espanholas, francesas, alemãs e italianas. Temos nos dedicado a produzir livros técnicos e científicos e dentro da evolução natural, visando a juventude, temos nos dedicado à produção de livros infantis, porque a criança de hoje vai ser o leitor de amanhã. A cada ano, são mais de 5 mil pequenos visitantes do ensino fundamental de escolas particulares e públicas. No projeto Escola Vai à Editora, eles conhecem todas as etapas da produção de um livro. A chapa gravada vai ser trazida para cá, para a máquina de impressão. Essa máquina, o nome dela é Speed Mais, ser uma máquina alemã, tem a capacidade de reproduzir 13 mil cópias impressas, tá? Editora ao livro técnico. O sucesso em sala de aula.